Boa noite meu amor, e espero que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, guerreira e forte, que você nunca se esqueça que eu estou com você e Deus também está com você, e que você consiga tudo o que você quiser em sua vida, e que nunca esqueça de uma coisa, que a gente está aqui com você, é o que der e vier, e eu te amo muito, CELVA! Luan, tu sabe que eu não sei me expressar, mas eu te dou todo o apoio e a moral do mundo pra ti seguir em frente, tu vai conseguir. Oi Lu, minha Nora, minha Nora querida, Nora do coração, você sabe que, dos meus sentimentos por você, da minha admiração, sabe que eu tenho você como uma filha, me pediram pra fazer esse vídeo pra você, pra te dar força, e me disseram também que você vai pro mato, de novo, hum, tu já gosta do mato, né garota? Brincadeira, tá minha filha? Brincadeira, eu quero que você saiba que eu te admiro, tá? Que admiro a tua força, a tua coragem, a tua determinação. Você é uma jovem, né? Uma moça muito jovem, mas com uma força tremenda, tá? Quem dera se muitas das jovens tivesse uma mentalidade como a sua, tivesse uma responsabilidade como a sua, você desde cedo, desde adolescente, praticamente desde criança, né, quando você entrou nas nossas vidas, você sempre foi uma guerreira. E como uma mulher guerreira que pisa, pisa com chão, com força, porém com uma grande paciência, com uma grande cautela, pisa escolhendo os caminhos. E o caminho que você tá fazendo é um caminho correto, é um caminho bonito, é um caminho digno, é um caminho ao qual Deus escolheu você pra cuidar das vidas das pessoas. Eu te desejo sorte, desejo pra você que Deus te abençoe muito, te ilumine e que você nunca venha a desistir. Eu sei que não, eu sei que você nunca vai desistir dos teus sonhos e dos teus objetivos, porque aí dentro de você tem uma super Luane. Te amo, minha linda, te amo muito, tá? Sabe que você não tem apenas uma sogra, você tem uma mãe e uma amiga perto de você. Tchau. Oi Luane, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vamos ver esse vídeo. Eu tenho pra lhe dizer, filha, que dei uma boa sorte pra você essa jornada, que você conquista os seus objetivos, nunca desistir dos seus sonhos, se você quer conquistar os seus sonhos, corra atrás, vá que você consegue. E você também tem aqui as suas famílias lhe dando apoio, seu esposo, a sua filha. Nós estamos todos aqui pra lhe dar força. E Senhor Jesus Cristo está com você também. Não só Ele, como todas as pessoas que vão com vocês. Jesus lhe ama. Amém. Oi Luane, olha filha, eu só quero te dizer que eu tô torcendo por ti, nessa nova jornada tua, nesse novo curso, porque tu é batalhadora, guerreira, e tu sabe, quando tu quer conseguir os teus objetivos, tu corre atrás. Filha, porque tu é uma filha determinada quando tu quer. E eu só quero te dizer que eu tô aqui pra te dar a maior força e dizer o quanto eu te amo e quanto nós da tua família estamos te esperando e te aguardando, ansiosamente, nesse dia que tu vai viajar, esses três dias. Filha, vai filha, vai com Deus. Que Deus te ilumine e te proteja. E tu é uma filha guerreira, maravilhosamente. E eu só tenho a agradecer a Deus. Muitas vezes eu sei que eu sou um pouco assim, chata, mas muitas vezes é pro teu bem. Mas eu quero te dizer, filha, que eu tô em todas as batalhas contigo. E Deus também. Filha, eu te amo. Vai. Vai que eu estarei aqui, eu e a tua filha te esperando. E a tua família, nós te amamos, filha. Te amo. Filha, e eu também quero te dizer que eu te amo muito. Muito. Tu sempre vai ser minha filha, batalhadora. Guerreira, sua filha que eu sempre sonhei. Maravilhosa que tu és. É conquistadora, tu és objetivo. Eu te amo. Eu te amo.